Você sabia que com pequenos gestos no nosso dia a dia e com a ajuda das instituições, poderíamos fornecer comida para todos através da agricultura, da silvicultura e da pesca? Enquanto você lê isso, nossas terras e oceanos estão sendo devastados. Por esta razão, muitas pessoas, mais do dobro da população dos Estados Unidos, passam fome. Algo tão simples como que as mulheres tenham acesso aos mesmos recursos que os homens, diminuiria o número de famintos. Precisamos repensar como nós produzimos, como vendemos e como consumimos nossa comida. Queremos mudar o sistema de cultivo e produção dos alimentos que precisamos tanto. Se queremos alimentar de forma sustentável a todos, que estaremos em 2050. Queremos acabar com a desnutrição, garantindo a sustentabilidade dos sistemas de produção e dobrar a produtividade e renda a pequena escala. Queremos acabar com a fome. Nos unimos. Innotice Exuppos Existenzi Existenzi Existem Existenzi O que é isso?